A Sura do Dilatar Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Não te dilatamos o peito E não te depusemos o fardo Que te vergava as costas E não te elevamos a fama Então, por certo, com a dificuldade, a facilidade Então, quando estiver deslivre, esforça-te em orar E dirije-te a teu Senhor em rogos